Bom dia, feliz sábado a todos. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado e deseja a ela um feliz sábado e dê um grande abraço a ela. O que vocês estão fazendo é liberar ocitocina. Já vamos começar os nomes difíceis. O que é ocitocina? A ocitocina é o hormônio do... Alguém sabe? Não é o prazer. Prazer é a dopamina, eu falo hoje à tarde para vocês sobre isso. Serotonina é felicidade. Ocitocina é o hormônio do... Amor. Ocitocina é o hormônio do amor. E aqui nós estamos porque amamos em primeiro lugar quem? Adeus. E depois? Quem? Não. Eu. Esse é o primeiro conceito que eu já quero deixar com vocês nessa semana. Alguém está me ligando? Agora não é a hora. A não ser que sejam as filhas. Quando é as filhas eu vou atendo mesmo na hora do culto. Porque eu não posso dizer não para minhas princesas, né? Mas o primeiro conceito que eu quero deixar para você é o seguinte. Todos vocês provavelmente não vieram a nada para os Estados Unidos. Vocês vieram de avião. Sim ou não? Quando você entra num avião, logo você começa a ouvir as orientações de segurança. E você começa a ouvir as seguintes frases. Em caso de uma inesperada despressurização, máscaras de oxigênio vão cair automaticamente do teto. Puxe a máscara para liberar o fluxo de ar. Coloque sobre o nariz e a boca. Ajuste com a tira elástica. E respire normalmente. E auxilie crianças e pessoas com deficiência. O que quer dizer isso? Eu coloco a máscara primeiro. Depois eu faço o quê? Eu coloco a máscara no meu próximo. Nós já produzimos ocitocina, que é o hormônio do amor. Mas precisamos lembrar que é algo extremamente importante e precisa ser conscientizado e construído durante essa semana. Amor próprio. Isso é fundamental. Você amar em primeiro lugar a você. Para entender que você tem algumas atividades a cumprir neste mundo e quando você se ama, você cuida de você. Sim ou não? E cuidar de nós é justamente o que nós vamos falar nesta semana. E eu queria brevemente trabalhar com vocês um conceito inicial aqui que é a definição de saúde. Mas não é a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde. Não é a definição de saúde de qualquer outro órgão. É a definição de saúde que eu entendo de Deus para nós, seres humanos. Quando Deus fez o homem, e nós vamos falar isso daqui a pouco, Ele fez esse homem e dividiu esse homem em quatro áreas extremamente importantes da sua vida. E qualquer uma dessas áreas, quando a balada derruba as outras três. O homem, Ele foi criado, a imagem e semelhança de Deus, e vamos falar isso daqui a pouco, mas Ele foi criado com quatro áreas específicas. Saúde, física. Saúde, mental. Saúde, social. Relacionamento com o próximo. E saúde, espiritual. É possível viver e dizer, eu sou saudável sem dar atenção para uma dessas áreas? Sim ou não? Não. Impossível. Agora, o que é saúde física? Saúde física nada mais é do que o meu relacionamento com quem? Com o meu corpo. Entenderam? Saúde física é o meu relacionamento com o meu corpo através das minhas escolhas diárias. Todas as escolhas que eu faço vão afetar o funcionamento do meu corpo, seja para o bem ou para o mal. Saúde mental ou emocional é o meu relacionamento com os meus pensamentos e as minhas emoções, que vão conduzir as minhas ações e vão formar os meus hábitos e vão determinar o meu caráter, que é a única coisa que eu levo para o céu. Então, perceba que a formação do nosso caráter, ela começa através do quê? Da nossa saúde mental, dos nossos pensamentos e emoções que formam ou que definem as nossas ações. E aí vem os hábitos e a formação do caráter. Saúde social é o relacionamento com o próximo. E saúde espiritual é o relacionamento com Deus. Ou seja, qual é a definição de saúde? Saúde é relacionamento. Comigo, com as minhas emoções e pensamentos, com o meu próximo ou com Deus. Já sabemos o que é saúde. Mas aí cabe a nós, já que vamos falar sobre o cuidado do amor próprio, cabe a nós entendermos uma coisa importante. Quem é você? Quem é você? Você realmente sabe quem é você? Quem é mineiro aqui? Levanta a mão para mim. Eu sei que tem bastante, porque Minas Gerais, ela se muda de vez em quando para os Estados Unidos. É, eu até tenho um amigo pastor que ele precisa tirar o visto, ele disse, eu não vou tirar em Minas. Ele é pastor em Minas, eu não vou tirar em Minas, porque o mineiro, infelizmente, está de monte nos Estados Unidos e muitos ainda não conseguiram a sua legalidade. Então, quando você vai tirar o seu passaporte e fazer o seu visto lá em Minas, negado. Já dá um negado de cara agora, né? Porque senão, daqui a pouco, está todo americano falando, uai? Né? É difícil. Mas eu tenho muito amigo mineiro. E esses meus amigos mineiros, eles dizem que, quando eles acordam assustados, eles olham para um lado, para o outro, e eles fazem quatro perguntas. Onkotô? Kinkosô? Ponkovô? Conhece as perguntas ou não? Onkotô? Donkovim? Ponkovô? Quem Kossô? Essas são as quatro perguntas, né? Onkotô? É onde eu estou. Ponkovô? Para onde eu vou. Donkovim? De onde eu vim. Quem Kossô? Quem eu sou. Então, essas perguntas são fundamentais, mas eu só não tenho tempo de responder as quatro hoje para vocês. Mas eu quero trabalhar com uma delas. e a pergunta é quem Kossô? Quem eu sou. Se você não sabe quem você é, tudo que a gente vai falar não vai fazer sentido. Toda semana, ela vai perder-se ao final dela se você não descobrir nesta manhã quem é você. Ou, no caso, quem eu sou. Por isso eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você responda com sinceridade. Quantos de nós aqui somos animais racionais? Levante a mão para mim. Quantos são animais racionais? Quantos não são animais? Tem gente que é uma terceira espécie e só vai ter duas. Vamos tentar novamente. Quem é animal racional? Levante a mão. Quem não é animal racional? Ou quem não é animal? Quem não é racional também. Quem não é animal? Bom. Tem gente que ainda quer a terceira espécie. Lembre-se que quando a gente fala da Bíblia, lá diz assim, Deus criou homem e mulher. É só dois. Não tem um terceiro gênero, não tem uma terceira espécie, nesse caso também. Por que essa pergunta? Porque um dia, um aluno recebeu uma atividade da sua professora, onde ele deveria chegar em casa e questionar os seus pais qual era a sua origem. E esse menino, como um bom aluno, chegou em casa e perguntou, pai, de onde viemos? Como é que surgiram essas coisas todas que estão ao nosso redor? O pai disse para aquele menino que houve uma grande explosão. E através dessa grande explosão se formou uma massa de terra que era sem forma e vazia. E através de milhões e bilhões de anos de um processo chamado evolução, pequenos micro-organismos que se formaram na água foram dando origem a todas as espécies. Até chegar o último estágio da evolução, quando então o macaco se transformou em ser humano. O menino ouviu e foi perguntar para a mãe. E aí a mãe, aquele posto de sabedoria, colocou seu filho sentado, olhou no fundo dos seus olhos e disse assim, meu filho, no céu há um Deus amoroso formado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles gostam de pessoas, eles gostam de se relacionar com gente. E eles vieram para essa terra. Durante seis dias, Jesus Cristo foi o responsável pela criação de todas as coisas. Mas no sexto dia, ele molda um boneco de barro. Ele sopra em suas narinas o fôlego de vida e forma o primeiro da nossa espécie, Adão. Depois ele coloca esse homem para dormir e retira uma de suas costelas e faz uma auxiliadora, uma mulher linda chamada Eva e diz que eles deveriam se multiplicar e encher toda a terra. O menino fica encantado com a história. Mas ele diz assim, mas mãe, o pai contou uma história diferente. Que história que seu pai contou? Ah, ele disse que teve uma explosão e depois por milhões e bilhões de anos alguns micro-organismos que tinham na água chegaram ao estágio final da evolução e aí eles se transformaram, o macaco se transformou em ser humano. A mãe olha para aquele filho com todo aquele carinho e amor de mãe e diz assim, meu filho, eu estou falando da origem da minha família, da família do seu pai, sabe ele. De qual família você é? Da família do pai ou da mãe nessa história? Teve gente que levantou a mão aí na parte do animal racional, se não me engano. Abra sua Bíblia em Gênesis. Saber quem é você faz toda a diferença na sua vida. Você precisa conhecer a sua origem. Você precisa saber de onde você veio. Se você não sabe isso, o final da semana vai chegar na outra e nós vamos ter tido momentos agradáveis aqui, vamos ter sorrido, vamos ter chorado, vamos ter nos conscientizado, mas nada vai mudar. Por quê? Porque eu ainda não sei quem eu sou. Então vamos descobrir quem nós somos. Primeiro, quem nós não somos. O verso 25 de Gênesis, capítulo 1. Antes, porém, feche seus olhos, vamos orar. Senhor que nos altos céus habita, nesse momento, me coloco na tua presença. Indigno, pecador, como sou, mas buscando ser um instrumento em tuas mãos neste momento. Peço que o Espírito Santo tome a minha vida, tome a minha língua, tome o meu corpo todo para transmitir a tua mensagem ao teu povo. Dá-nos sabedoria também, vinda do Espírito Santo, para compreender a leitura da tua palavra. Que ela faça sentido na nossa vida. Que nós nos reconheçamos aqui na tua palavra. É aquilo que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O verso 25 de Gênesis 1 é um verso emblemático da Bíblia. É um verso que eu e você talvez já lemos muitas vezes. Porque ano bíblico a gente sempre começa, nem sempre termina. Então Gênesis 1 já foi lido várias vezes. Mas talvez o verso 25 você tenha lido e você não tenha entendido algo fantástico que tem nesse verso. Veja só. A versão que eu estou fazendo a leitura é a King James atualizada. Diz assim. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo suas espécies. Os rebanhos domésticos conforme suas espécies. Répteis e todos os demais seres vivos. Cada qual de acordo com a sua espécie. Como termina na sua Bíblia? Vamos falar todos juntos? É bem provável que seja a versão quase que total. e viu Deus que isso era bom. Que reino que está sendo citado no verso 25? O reino animal. E a minha pergunta é o verbo ver na tradução viu é presente, passado ou futuro? Passado conjugação de ver na forma viu é passado. Estamos falando, então, de uma obra já feita. Uma obra concluída. Pronta. Que obra? O reino animal. Cadê o homem? Onde que nós estamos aqui? Já aparecemos? Deus colocou um ponto final na criação do reino animal. quem é você? Ou quem não é você? Você não é um animal. Você não é um animal racional. Agora precisamos saber quem nós somos. Já sabemos quem não somos. Verso 26. O verso 26 começa com uma reunião. Uma reunião realizada por quem? Pela trindade. Então, disse Deus fa samos verbo fazer presente, passado ou futuro? Presente. Mas é presente do indicativo. Eu só fui entender presente do indicativo lendo a Bíblia. Nunca entendi quando tive aula de gramática. Presente do indicativo é presente mas não realiza a atividade naquele momento. presente do indicativo é uma reunião onde você está fazendo um planejamento de algo que será feito porém que não está acontecendo no exato momento. A reunião da trindade diz assim façamos ou seja vamos construir uma obra e ela será a obra-prima da nossa criação nesses seis dias. Mas essa obra-prima tem que ter algumas características eu e você. façamos o homem primeira característica a nossa imagem quem é você? Imagem de Deus de acordo com a nossa semelhança domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os grandes animais e todas as feras da terra. Segunda característica estabelecidos como o que nesse mundo? Lição do trimestre passado mordomos primeira característica imagem e semelhança de Deus segunda característica mordomos administradores cuidadores protetores aqui quando fala dominar não é dominar de subjugar de maltratar de humilhar é dominar de proteger de cuidar de administrar segunda característica terceira característica de quem nós somos final do verso o próximo verso desculpa Deus portanto criou os seres humanos vou voltar ainda no início desse verso depois a sua imagem a imagem de Deus os criou macho e fêmea os criou terceira característica dois sexos homem e mulher criados com a finalidade de reprodução se expandir espalhar por toda a terra quem é você você é a imagem e semelhança de Deus chamado por ele para cumprir uma missão com a finalidade de continuar gerando vida ou seja ser coparticipativo da criação através do nascimento de uma criança a Nayara está grávida nesse momento ela está exercendo a função mais linda da vida de uma mulher que é ser coparticipativa da criação de Deus gerando uma vida essas são as três características de quem é você melhorou? subimos de nível sim ou não? por que que fomos rebaixados então de nível com essa ideia malévola de que nós somos animais racionais quem fez isso? existe uma teoria chamada teoria da criação da qual todos nós acreditamos mas existe um paralelo chamado de teoria da evolução satanás é o idealizador charles davin é o fantoche em suas mãos quando a teoria da evolução é criada duas coisas acontecem o homem criado imagem e semelhança de Deus que não pertence ao reino animal mas pertence ao reino de Deus é rebaixada a condição de um animal racional esse não sou eu essa não é você segunda característica se eu sou criado imagem e semelhança de Deus e eu olho depois em Daniel capítulo 2 e eu encontro a descrição de uma estátua sonhada por um rei chamado Nabucodonosor aonde cada uma das partes daquela estátua representava um dos grandes reinos eu encontro algumas coisas incomuns entre esses reinos uma delas é que eles adoravam muitos deuses pagãos e qual era a face dos deuses deles de um animal se eu sou criado a imagem e semelhança de Deus e pertenço ao reino animal qual é a imagem e semelhança de Deus de um animal o homem foi rebaixado a uma condição que não é própria dele mas Deus foi rebaixado a condição de um Deus pagão que tem olhos mas não vê boca mas não fala muito menos que pode salvar precisamos sair daqui hoje muito conscientes de quem nós somos isso é fundamental essa é a parte mais importante digamos assim da mensagem de hoje de manhã só que essa é só a introdução então não vão embora ainda já sei quem eu sou já sei em que patamar que eu deveria estar sou filho de Deus pertenço ao reino de Deus e Deus nos dotou com uma capacidade ímpar que não deu a nenhuma outra criatura feita por ele a capacidade de pensar raciocinar fazer escolhas baseado na razão a razão é aquilo que te permite estudar analisar e tomar uma decisão Deus nos criou assim nos dotou com essa capacidade que é a maior capacidade que ele poderia dar para qualquer uma das suas criaturas e ele escolheu a nós o problema é que isso nos impetra a fazer escolhas das quais muitas vezes nos arrependemos amargamente mas porque às vezes nos falta o conhecimento de algumas questões importantes e eu gostaria de apresentar para vocês uma característica importante que está em Romanos capítulo 12 o verso 1 e o verso 2 abra sua bíblia Romanos capítulo 12 verso 1 e 2 essa característica da qual nós fomos dotados que é a capacidade de agir pela razão é citada no verso 1 de Romanos 12 quando diz assim rogo-vos pois pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo santo e agradável a Deus e este é o vosso culto racional ou seja a capacidade da razão foi dada para qual propósito para cultuar a Deus para se relacionar com Deus por isso ela precisa ser preservada isso é extremamente importante mas aí vem o verso 2 complementando o verso 1 e trazendo mais algumas orientações pertinentes não vos amoldeis não andem não estejam seguindo o modelo de quem do mundo ou deste século é assim que a Bíblia traz independente da sua versão não se amoldar quer dizer o seguinte não usar o mundo como o nosso modelo modelo em que? o mundo não deve ser o meu modelo em qual área da minha vida? em tudo? no que eu visto? sim ou não? no que eu leio? no que eu assisto? no que eu ouço? no que eu como? no que eu bebo? da maneira como eu falo? sim ou não? o mundo é meu padrão? não o mundo não é o meu padrão não é o meu modelo o que eu preciso ser do mundo então? igual ou diferente? diferente e para ser diferente o que eu preciso? a continuidade desse verso não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da vossa mente em algumas versões do vosso entendimento ou seja qual a única forma de sermos transformados para não andarmos segundo o modelo do mundo e andarmos segundo o modelo de Deus através da renovação da nossa mente eu acho fantástico um verso que tem em Jeremias 31, 33 quando diz assim que Deus fala assim esta nova aliança que firmarei com a casa de Israel ou com a terra de Jacó eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo e lhes inscrevereis na sua mente as minhas leis olha que coisa fantástica você veio aqui nesta manhã para você descobrir primeiro quem é você você também vai entender que não existe um modelo mundano que te sirva como espelho mas que existe um outro modelo e que você só vai seguir esse outro modelo caso você realize a renovação da sua mente e agora eu quero dizer para vocês uma coisa importante eu preciso trabalhar com quatro motivos para que a gente tenha o desejo de renovar a nossa mente eu preciso trabalhar com vocês quatro motivos para que a gente tenha o desejo de não andar no padrão do mundo mas num outro padrão e para isso eu preciso usar de um personagem bíblico o nome dele é Saulo Saulo vai ser o nosso modelo aqui nesta manhã Saulo ele era judeu ou romano? judeu e romano dupla nacionalidade? tá mas no momento da vida dele como Saulo ele era judeu ou romano? naquele momento ele era um legítimo romano eu tenho um primo que nasceu na França meu tio teve a oportunidade de fazer um doutorado na França e nessa ocasião ele nasceu e viveu alguns meses na França mas ele foi criado no Brasil ele se veste como um brasileiro ele come como um brasileiro bebe como um brasileiro fala como um brasileiro toma banho como um brasileiro coisa que eu acho ótima né? ele nasceu na França porém ele é um legítimo brasileiro Saulo tinha sim uma descendência judia mas nesse momento da sua vida ele não tinha nenhum tipo de semelhança com o judeu ele era um legítimo romano falava como romano vou fazer uma representação aqui o pessoal ali da câmera vai ter que correr vou tomá-lo como exemplo pastor imagine que o senhor é Saulo que eu sou Saulo e você é Estevão já viu quem vai se dar mal na história né? eu como Saulo chego para Estevão Estêvão toco nos seus ombros olho nos seus olhos e digo assim Estevão por gentileza me acompanhe até o centro do recinto porque nós vamos lhe apedrejar foi assim? por que não foi assim? porque ele era um legítimo romano ele agia tal qual um romano se vestia como romano comia como romano bebia como romano falava como romano agia como romano a gente pode usar uma frase que representa esse momento da vida de Saulo e essa frase seria a seguinte faço bem feito o que é errado não era isso? essa não é a vida de Saulo? ele não era um bom funcionário do governo romano? sim ou não? era exímio funcionário mas ele fazia o que era certo? não ele fazia o que era? errado aí entra a questão do culto racional ele tinha razão porém ele ainda não conseguia ter o discernimento do que era certo do que era errado essa frase faço bem feito o que é errado representa a nossa vida antes do processo da conversão a Cristo antes de se converter a Cristo nós buscavamos viver a nossa vida de maneira digna sim ou não? vocês não viviam? sim ou não? sim ele está fraco ainda sim ou não? sim, claro nós buscavamos fazer o que era certo mas não era certo e a gente fazia bem feito então o que era? errado só que um dia Saulo ele sai da sua cidade e começa a ir em direção a Damasco aonde ele iria perseguir os cristãos e nessa sua ida a Damasco uma luz vem do céu ele fica cego e ele ouve uma voz que diz algo parecido com isso Saulo, Saulo por que me persegues? foi algo parecido com isso aqui naquele momento ele reconhece algo que eu e você talvez já reconhecemos ou talvez não se você ainda não se converteu a Cristo você andava na direção errada Saulo reconhece que ele andava na direção errada você já parou para pensar que andar na direção errada é o seguinte eu estou andando na direção errada de repente eu paro ouço a voz eu faço o que? eu não me desvio para a esquerda ou para? eu vou para onde? para o caminho? de trás ou seja, eu vou voltar mas por que que eu preciso me voltar? por que que tem que ser meia volta? não pode só a esquerda vou ver por que que não pode ser direita vou ver por que que tem que ser meia volta? por que tem que ser meia volta? você já parou para pensar isso um dia na sua vida? por que que o processo é converter? a gente fala se converter a quem? se converter a quem? a Deus a Cristo por que que o processo então chama-se conversão a Cristo? porque quem está atrás de você? quem andou atrás de você? o tempo inteiro quando você buscava andar por caminhos tortuosos? Deus então enquanto você estava indo para lá ele estava aqui atrás de você caminhando atrás de você te fazendo um convite para você? voltar por isso não é esquerda não é direita é conversão porque quando você vira você encontra a figura de Cristo ele andou atrás de você o tempo inteiro por que? porque você foi criado a sua imagem e a sua semelhança porque você tem valor só que agora é o seguinte eu estou aqui Cristo está atrás mas mais atrás eu vejo a cruz de Cristo e é para lá que eu preciso ir então depois que eu me converto o que que eu posso fazer? continuar aqui? cruzar os braços e aqui ficar? sim ou não? eu preciso agora começar uma uma jornada de caminhar de volta para a casa do pai pois é se eu vou caminhar se eu vou começar uma caminhada de volta para a casa do pai quais são os motivos que vão me levar a fazer essa caminhada? quais são os motivos que levaram Saulo agora Paulo a fazer essa caminhada de volta para a casa do pai? 1 Coríntios capítulo 10 verso 31 primeiro motivo primeira motivação para mudarmos primeira motivação para viver uma vida diferente mas que vida diferente é essa? ai é uma vida saudável Deus quer que nós tenhamos um estilo de vida saudável sim ou não? sim não Deus não quer que eu e você tenha um estilo de vida saudável não Deus quer que eu e você tenha um estilo de vida cristão é muito diferente porque se eu falo que Deus quer um estilo de vida saudável meu foco está onde? na saúde e se eu falo que Deus quer que eu tenha um estilo de vida cristão meu foco está onde? ah em Cristo e a saúde ela vai fazer parte mas ela não é o todo isso é um problema porque isso criou muros na igreja com relação a mensagem de saúde isso afastou as pessoas de um plano de ter uma vida abundante porque saúde física é um dos aspectos afastou muitas pessoas desse plano de Deus por que? porque se focaram somente na saúde e se tornaram radicais intransigentes não é esse o plano? Deus quer que você tenha sim saúde mas ele não quer que você tenha um estilo de vida saudável ou seja esse não é o teu foco o teu foco precisa ser Cristo Deus quer um estilo de vida cristão aonde dentro desse estilo de vida cristão faz parte vários aspectos e um dos braços é a saúde do qual Ellen White diz que é o braço direito mas não é o corpo é o braço do corpo estão entendendo? sim ou não? ok Paulo agora reconhece então que ele precisa começar esse caminho de volta para a casa do pai e eu espero que eu e você estejamos reconhecendo que nós também precisamos começar o caminho de volta e quais são as quatro motivações para que a gente volte para que a gente mude o nosso comportamento a maneira que vivemos e desenvolvamos esse estilo de vida cristão que é o sonho de Deus para a nossa vida primeiro motivo portanto quer eu o que está escrito aí em 1 Coríntios 10,31 portanto quer eu coma portanto quer eu beba portanto quer eu faça qualquer outra coisa vou fazê-la unicamente com um motivo a glória de Deus entender qual é a motivação para sua mudança em primeiro lugar tem que ser glorificar a Deus não é ter saúde isso não é o primeiro ele vai fazer parte dos quatro tenho certeza mas não é o primeiro o primeiro é glorificar a Deus em que só no que eu como e que eu bebo Paulo descreveu o come e bebo mas ele disse em qualquer outra no que eu assisto no que eu leio no que eu visto como eu falo como eu me comporto entendeu? tudo isso tudo isso faz parte do processo de glorificar a Deus esse é o primeiro motivo vamos para o segundo segundo motivo Levíticos capítulo 11 primeira motivação a glória de Deus segunda motivação Levíticos capítulo 11 em Levíticos capítulo 11 nós temos um capítulo que fala sobre uma lei de saúde para que haja a existência de uma lei duas coisas são básicas sem essas duas coisas eu não tenho uma lei quais são as duas coisas para que haja uma lei? um autor e um propósito sim ou não? se eu não tenho o autor e não tenho o propósito eu não tenho uma uma lei Levíticos capítulo 11 é uma lei de saúde quem é o autor? Levíticos 11 verso 44 diz aí o seguinte eu sou o Senhor teu Deus sede santos porque eu sou santo e não se contaminem com o que? com os enxames de criatura que se arrastam sobre a terra quem é o autor? Deus qual é o propósito da lei de saúde? qual o propósito da lei de saúde? está embutido aí o que não era para fazer com os enxames de criatura? contaminar sabe quando Daniel é levado cativo junto com seus amigos para a Babilônia? e aí no verso 1 de Daniel se não me falha a minha hora talvez ali no capítulo 1 no verso 8 ele diz assim eu não vou me contaminar ele entende que ele foi separado que ele precisa ter um estilo de vida diferente o estilo de vida dele é cristão ele não podia seguir os princípios da Babilônia e aí você vivemos uma Babilônia hoje vivemos nesse mundo que nos oferece um monte de coisa e muitas vezes nós vamos aceitando e o pior nem sempre só aceitando mas trazendo para dentro da da comunidade cristã aí a coisa fica séria porque eu me lembro da purificação do santuário um dia Deus vai ter que purificar também esse santuário que somos nós e a sua igreja e aí muita coisa vai ter que ser jogada fora por quê? porque nós estamos nos assemelhando com o mundo não era esse o plano era ser diferente então uma pergunta importante para nós aqui saúde salva? não mas se saúde não salva para que ela serve? para que ela serve se ela não salva? agora é o verso 45 o que o verso 45 diz eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da onde? do Egito lá da casa da escravidão portanto sede porque eu sou para que serve uma lei de saúde? santificação não salvação quem salva? Jesus João 1 29 eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo lá não está escrito assim eis alimentação estrita vegetariana eis a soja não eis o cordeiro de Deus entenderam? saúde não tem o papel na salvação em si ela tem um papel importante na santificação Hebreus capítulo 12 verso 14 sem a qual ninguém verá a Deus seguir com todos a paz de Deus e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus então peraí estou aqui vida torta estou direção errada me converto estou salvo aqui? sim sim se eu morri aqui se não deu tempo de ir para lá estou salvo o ladrão morreu aqui o ladrão só tempo de virar acabou não tem mais esperança o ladrão só aceitou e morreu descansou oh glória podia ter acontecido isso comigo estava seladinho pronto já para a glória agora estou aqui nesse mundo de pecado tendo que fazer o que? não posso continuar aqui porque se eu viro e continuo legal Jesus está lá mas eu estou aqui agora eu preciso começar a jornada agora eu preciso o que? santificação aqui eu estava salvo? e aqui? mais salvo? tem como ficar mais salvo? não eu continuo o que? então para que eu estou fazendo esse caminho se eu já estou salvo aqui estou salvo aqui? são perguntas interessantes para a nossa reflexão de hoje de manhã na sexta série no ensino fundamental eu tive uma professora chamada Eutália pensa numa professora ruim pais a mulher judiou demais judiou os bons alunos ficaram para a recuperação quando os bons alunos que passarem todas as outras matérias no terceiro bimestre ficam para a prova de recuperação no fim do ano numa única matéria com quem será que é o problema? não era com os alunos podem ter certeza e eu era um dos bons alunos que estava ali não querendo me achar mas a minha mãe era professora e dava aula na sala muito próxima da minha então o nível de cobrança era muito alto então eu tinha que estudar não tinha jeito e eu fiquei para a recuperação e estava ali morrendo de medo de reprovar passei raspa do tacho como dizem sétimo ano agora sétima série estamos ali sentados primeiro dia de aula aula de matemática está todo mundo assim quem será que vai entrar por aquela porta? será Eutália de novo? não foi Eutália entrou um homem professor Roberto alto forte com vozeirão e disse assim bom dia aprovados eu pensei não fiz nenhuma prova desse miserável como é que ele está me chamando de aprovado e alguém perguntou falou professor mas nem fizemos prova ele falou por isso mesmo porque vocês começam um ano com 10 em todos os bimestres daqui para frente eu não quero saber quanto vocês vão ganhar mas sim quanto vocês vão perder aí eu falei agora morri aí o Eutália fez aquele estrago esse aqui vai ser o cão um amor de pessoa só que aquela cena me ajudou a entender isso aqui quantos por cento salvo? daqui para frente a minha jornada é para salvar 110, 120 é simplesmente para manter salvo santificação não tem o papel de salvar santificação tem o papel de manter de conservar a sua salvação que foi dada no Calvário quando a cruz foi erigida e Cristo ali seu sangue derramou então as motivações para que a gente viva esse estilo de vida cristão em primeiro lugar a glória de Deus segundo lugar santificação vamos para o terceiro terceiro êxodo capítulo 15 verso 26 o terceiro motivo para que a gente viva essa vida diferente esse estilo de vida cristão que Deus orienta do qual a saúde faz parte está em êxodo 15 e 26 o povo de Israel foi liberto Deus retirou com mão forte por quê? porque Deus ele sempre se comunica com o homem numa linguagem que seja compreensível para o homem sim ou não? o povo que ficou mais de 400 anos de escravidão no Egito entendia qual lei? manda quem pode obedece quem tem juízo ou seja Deus precisou mostrar que ele tinha a mão mais forte que a mão do faraó e Deus então resgata com mão forte o seu povo leva eles para o deserto onde em 40 dias ele quer montar uma super classe de aula para poder botar na cabeça daquele povo o quê? que eles não podiam continuar vivendo da maneira que eles viviam não dessa vez mas da segunda vez que eu receber o convite caso venha o convite já estou é uma forma de persuadir as pessoas para me convidar novamente mas se eu vier mais uma vez farei um sermão e esse sermão nós vamos trabalhar esse conceito porque existem dois tipos de escravo não sei se vocês sabem sabiam? tem dois tipos tem o escravo braçal e o escravo intelectual e aí eu venho para falar para vocês sobre esse assunto que é fenomenal é muito bom porque nos ajuda a compreender que o povo saiu da escravidão mas continuou vivendo como? escravo e Deus está então tentando mudar o comportamento deles e nesse processo de mudança ele traz inúmeras orientações e Deus desejava que eles tivessem saúde sim ou não? claro mas aí Deus então vai falar a respeito da saúde no êxodo 15 e 26 só que ele vai dar algumas orientações prévias quando ele diz assim primeira orientação das quatro que tem aí com relação a esse terceiro aspecto de motivação para viver uma vida diferente se ouvires de que jeito? ah, então não é de qualquer jeito sim ou não? se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus se fizeres o que é reto diante dos seus olhos ou seja nós teremos uma semana de instrução sim ou não? o que Deus vai estar fazendo com a gente nessa uma semana? falando conosco e aí nós precisamos ouvir de que maneira? atentamente tudo que será transmitido aqui nessa semana depois eu tenho que pegar esse conceito esse conhecimento que me foi transmitido e fazer o que com ele? colocá-lo em prática ou seja primeiro eu ouço atentamente depois eu faço o que é reto dentro dos seus olhos aí depois que eu entendi eu faço qual o terceiro passo? guardar a lei que lei? os dez mandamentos porque lá em Tiago 2.10 diz que quem tropece um ponto da lei se torna culpado de todos então ela vai guardar os dez e o quarto diz assim se observares os estatutos o que é um estatuto? o estatuto é uma lei mas não o decálogo outras leis estabelecidas por Deus fora o decálogo dentre elas a lei de saúde por exemplo o estatuto do consumidor defende quem? o consumidor e o estatuto que está na bíblia defende quem? o cristão então quer dizer outras leis além das dez foram estabelecidas com a finalidade de proteção porque toda lei tem a finalidade de proteção quando a gente leva a multa a gente acha que não mas a gente entende que a lei é estabelecida para proteção e quando eu transgredo eu pago um preço e às vezes o preço é salgado aqui nos Estados Unidos as multas não são das mais convidativas a você ultrapassar a quantidade de milhas e é incrível porque parece que os policiais eles brotam da terra coisas assim se você aprontou da onde veio incrível ou seja eles entendem que precisam ser onipresentes assim como Deus é bom estabelecidos os quatro motivos nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios pois eu sou o senhor que te sara qual a nossa terceira motivação para viver um estilo de vida cristão ter saúde ó coloquei lá em terceiro agora eu quero falar da quarta a quarta motivação nossa se encontra no livro de 1 Coríntios de novo vai lá para o verso 32 do 1 Coríntios 10 a gente falou 1031 agora vamos para o 1032 Paulo agora está num processo de mudança comendo bebendo fazendo suas escolhas para a glória de Deus como ele está num processo de mudança e mudar não é fácil ele nos traz algumas orientações pertinentes para esse processo da mudança no 32 ele diz assim não se tornem causa pedra motivo depende da versão do que? de tropeço para quem? preste atenção para quem? para quem? judeus para quem mais? gentios nem tão pouco ou seja no meu processo de mudança de aquisição de um estilo de vida cristão eu preciso buscar então não me tornar pedra de tropeço para a igreja sim ou não? para a família e nem para os de fora da igreja ou seja aqueles que eu convivo seja no trânsito seja no meu trabalho seja na escola em qualquer outro lugar eu não posso me tornar pedra de tropeço mas agora vamos tomar aqui mais uma outra pessoa como exemplo seu nome por gentileza Moisés digamos que o Moisés me ouve semana inteira entende que precisa melhorar progredir nessa questão do cuidado do seu estilo de vida cristão e aí depois que eu vou embora ele começa o processo da mudança dele só que muitas vezes ele começa um processo de mudança sem buscar as devidas orientações aí ele chega na casa dele e fala assim nossa aprendi tanta coisa que faz mal essa semana de comida vou mudar aí ele chega na casa dele pega tudo que faz mal e joga onde? no lixo aí ele vai dormir com a consciência tranquila e a barriga vazia aí no dia seguinte ele acorda e ele vai lá no seu armário e abre o armário e olha comecei pelo jejum porque não vai sobrar talvez nada ou quase nada é isso que a Bíblia está falando para nós? eu preciso mudar claro eu tenho que abandonar o consumo de coisas que são nocivas que me fazem mal para a saúde porque tudo que faz mal para a minha saúde física em primeiro lugar fez mal para a minha saúde mental ou seja interferiu na minha comunicação com quem? com Deus então tem que ser abandonado isso é lixo tem que tirar mas não quer dizer que você vai dormir hoje impuro e vai acordar amanhã santo não é assim que a coisa funciona mas digamos que ele tenha entendido que fosse assim e aí agora ele começa a assistir o culto assim todo mundo contempla a sua nuca os que estão atrás falam assim depois que passou aquele doido falando de saúde e o Moisés começou a seguir tudo ele só dorme agora no culto deve estar com anemia o infeliz sinceramente alguém vai se motivar a mudar o seu estilo de vida tomando Moisés como exemplo não o que ele virou? pedra de tropeço vocês entenderam? só que esse é o jeito de se tornar pedra de tropeço mais tranquilo tem um pior o pior é aquela pessoa que começa a fazer a mensagem de saúde e aí ela acha que ela está subindo os degraus da santificação e agora estufa o peito e começa a olhar os outros com um ar de superioridade achando que ela está mais próxima de Deus e agora ela foi habilitada por Deus para julgar os que não seguem o estilo de vida que ela tem meu amigo isso é perigoso isso tem dividido igrejas a Bíblia fala que nós fazemos parte do que de Cristo? perna direita resolve ir para lá perna esquerda resolve ir para cá o que acontece com o corpo? é isso que tem acontecido com muita igreja as igrejas estão indo à ruína porque um grupo entende que precisa progredir o outro grupo entende que não está bom do jeito que está e os dois ficam se degladiando o que nós precisamos entender é que nós precisamos agir com amor e respeitar aqueles que não estão no seu momento oportuno para sua mudança mas continuar incentivando ele por quê? porque a santificação é algo necessário para que todos possam ver a Deus só que aí vem mais orientação aí vem o 33 e agora prepare-se apertem os cintos porque agora Paulo judia no 33 ele diz assim eu em tudo busco ser leia aí agradável agora complicou eu tenho que mudar no processo da mudança eu não posso virar pé tropeço e eu ainda preciso ser agradável nossa aí é muito difícil para quem? ah, não é só para quem eu gosto está ficando ruim esse Paulo dá para entender quando ele era Saulo como é que ele era porque agora como o Paulo já está assim imagina quando Saulo mas veja que aspecto interessante eu em tudo busco ser agradável a todos eu vi uma cena da qual eu nunca mais me esqueci minha primeira formação não é em nutrição é em zootecnia eu sou especialista em qualidade de carne e virei vegetariano sinal que não tinha muita qualidade no produto que eu estudei eu abandonei um mestrado de qualidade de carne para seguir uma outra jornada que foi fazer a faculdade de nutrição só que a questão é que eu defendia muito a carne eu era totalmente revolto e contrário a mensagem de saúde da igreja por causa de cenas como essa que eu presenciei um irmão da nossa igreja vegetariano foi convidado por um junta panelas uma pessoa se sentou naquele junta panelas eu me lembro muito bem teve um motivo de discórdia uma coxa de frango coisa séria situação complicada a coxa está ali não fez nada só esperando levar a dentada mas aí esse irmão vegetariano vem e se senta na frente do que está com a coxa de frango no prato ele olha e faz assim humm já vai comer isso isso é cadáver bicho morto super agradável uma delicadeza vocês conhecem o termo gentleman aquele aquele era jumenteman mudou uma cena pavorosa de se ver e por causa daquilo eu era revolto a mensagem de saúde até entender o motivo da mensagem de saúde as motivações corretas esse processo de mudança ele é muito delicado e eu tenho visto igrejas se dividirem por conta do radicalismo de algumas pessoas com relação a mensagem de saúde se eu não tiver o equilíbrio eu não sou de Cristo vocês ouviram o que eu falei? se eu não tiver o que? tá e quando eu estou falando de equilíbrio eu estou falando porque tem extremos né tem o radical fogo do inferno bota todo mundo lá tem o frouxo que também não faz nada eu estou falando que a gente precisa andar aqui em equilíbrio e isso não é linha do meio tá são duas coisas totalmente distintas o radical é aquele que coloca palavras na bíblia sim ou não? ele coloca ele né é um coparticipante ali da escritura da nova versão bíblica só que aí ele vai cair no apocalipse 22 e apocalipse 22 é meio perigoso abre lá tem um negócio no apocalipse 22 que me assusta apocalipse 22 lembra disso quando você for julgar seu irmão apocalipse 22 cadê você? tá aqui ó apocalipse 22 e o verso 18 portanto declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro se alguém lê acrescentará algo Deus ele acrescentará os flagelos descritos neste livro misericórdia mas aí tem o outro extremo o radical é o 22 o frouxo é o 3 vai lá pra apocalipse 3 lá também fala do frouxo pensando o que? aqui a bíblia não libera ninguém não tem pra todos apocalipse capítulo 3 deixa eu só ver aqui onde que vai acontecer uma cena trágica é o verso 16 tá aqui ó e por este motivo porque és o que? frouxo é, o morno é o frouxo é aquele que não se assume não é verdade? o morno é o frouxo o morno ele não quer nem ser frio e nem ser quente esse daí tá pior que o frio porque o frio é aquele que não segue nada porque tá lá fora o morno é aquele que não segue nada estando aqui dentro é pior e aí fala assim ó e por este motivo porque és morno não és frio nem quente estou a ponto de vomitar-te da minha boca bom, o que eu entendo é que nenhum nem outro vai estar aonde? no céu equilíbrio é fundamental nesse processo de mudança e Paulo descreve isso de uma maneira muito clara eu em tudo busco ser agradável a todos só que agora ele complica a nossa vida agora Paulo vai trazer uma complicação grande pra nós e aí nós vamos encerrar com essa parte de complicação pra gente sair daqui refletindo olha o que que Paulo me diz agora aí na sequência não buscando o meu próprio interesse em algumas versões o meu próprio proveito peraí eu preciso mudar pra glória de Deus eu preciso buscar santificação eu preciso mudar pra ter saúde mas tudo isso não é pensando em em mim é pensando em quem então? o que que está escrito aí na sua Bíblia? mas pensando em muitos para que eles sejam qual é a nossa quarta e última motivação? salvação de quem? dos outros porque quando eu entendo que eu fiz a conversão eu já estou salvo e tudo que eu faço agora é para conservar a minha salvação mas para dar a oportunidade para que outros conheçam a Cristo existe um aprisco lá fora que deveria estar aqui dentro quem deve conduzir? eu esse vai ser o fechamento da segunda semana de oração o sermão as características da ovelha eu preciso saber quem eu sou dentro desse papel de salvação isso é fundamental agora vocês conseguiram compreender as quatro motivações? a glória de Deus santificação saúde e salvação agora você vai sair daqui sabendo duas coisas importantes para que o curso da nossa semana possa progredir de maneira louvável para todos nós primeiro aspecto eu sei quem eu sou e eu sei que eu preciso ter o autocuidado que eu preciso cuidar inicialmente de mim para que eu possa amar o próximo amar a mim para amar o próximo essa é uma semana dedicada ao amor próprio ok? é uma semana para você aprender como cuidar de você nas quatro áreas da saúde físico, mental, social e espiritual amor próprio primeiro aspecto segundo aspecto terminar a semana queimando no teu peito um desejo ardente de missão um desejo ardente para que muito em breve não haja um espaço sequer aqui para que aquele lugar onde vocês pretendem construir salas seja utilizado para construir um novo templo maior do que esse para mais gente por quê? porque em primeiro lugar eu reconheci que eu preciso amar a mim a Deus claro mas amar a mim para levar o próximo a se encontrar com esse Deus ao qual eu sirvo e agora eu preciso fechar eu sei que está legal que vocês não estão com fome que vocês gostariam de ficar mais tempo mas pense que eu nem de jejum assim tomei porque quando eu vou falar eu sinto que se eu como quem fala é o estômago não é Deus barriga pesada não vai muito longe então veja a seguinte questão o mundo não é o modelo e eu preciso fechar só apresentando para você quem é o modelo então veja na tua bíblia por gentileza primeiro coríntios capítulo 10 verso 34 e não vem com essa história de me dizer que não tem porque é mentira primeiro coríntios 10,34 já achou o 10,34? o 10,34 é o 11,1 ele está fora de contexto é um erro de divisão de capítulos na bíblia tem muito isso pastor um dia pode fazer um sermão explicando isso eu não vou me meter nisso não mas tem erros de divisão de capítulo na bíblia esse é um claro porque veja o capítulo 11 ele se inicia no verso 2 quando diz assim o uso do véu na igreja de Corinto o verso 1 faz parte do contexto anterior e o contexto anterior Paulo está falando de mudança e se ele está falando de mudança é porque ele tem um modelo e aí ele encerra dizendo o que? ser de meus imitadores como eu sou de Cristo quem é o nosso modelo? Cristo então as três fases da nossa vida e eu fecho primeira fase antes da conversão faça o bem feito que é errado segunda fase da nossa vida faça o mal feito que é certo Romanos capítulo 7 é só você lá ler o verso 18 lá quando Paulo diz assim o bem que eu quero eu não faço mas o mal que eu não quero esse eu estou fazendo ou seja pelo menos ele reconhece agora que era errado algumas coisas antes ele fazia achando que era certo e essa é a fase que a gente está qual é a terceira fase da nossa vida que nós precisamos chegar? exemplo é Paulo também não sou eu mas quem vivo mas é Cristo que vive em mim ou seja as escolhas agora são motivadas por quem? Oxalá nós tenhamos condições de chegar nesse terceiro estágio aonde nós nos entregamos completamente a Deus para que todas as nossas escolhas estejam afinadas a sua vontade que Deus abençoe você meu convite nesta manhã para você é para que você faça um processo de entrega a Deus entregar realmente a tua vida a Deus para que desta forma nesta semana ele tenha a oportunidade de trabalhar contigo porque se você for resistente ele vai te respeitar então é hora de darmos o passo da fé como a Bíblia diz que a Bíblia diz que a Bíblia diz é hora de darmos o passo que a Bíblia diz para a Bíblia diz O que é isso?